Música Sabem quem foi, sabem quem sou Sabem quem de novo voltou Se desaparecerão essas criancinhas Cês sabem que é sempre o William Sabe que eu sempre volto então Sabe que eu não vou parar O desespero no seu rosto é tão gostoso De olhar cada vez Eu aprendo um pouco Tudo termina em roxo Mesmo que eu seja pego em uma armadilha Mesmo que queimem toda a nossa franquia Mesmo que meu corpo já não viva mais Eu ainda volto Vejo nos seus olhos esse medo No abismo encontrei eu mesmo Este cano impede meu desejo Eu quero mais e mais do que eu almejo Quem voltou do fogo conhece Agora é Springtrap Cada criança chora Ele sempre volta Não pensam como eu Por isso não encontrarão Cada um que desapareceu É óbvio onde estão E se nunca sairão desse lugar Só não sabiam procurar Cada criança que morreu de novo Aqui viverá E é lógico Afinal Minha alma será Imortal Imortal Reunião familiar Você tem sua culpa Você tem sua culpa Não pode me julgar Este cano impede meu desejo Eu quero mais e mais do que eu almejo Quem voltou do fogo conhece Agora é Scrap Crap Crap Cada criança chora Ele sempre volta Ele sempre volta Achou que eu ia me arrepender Achou mesmo que eu perderia pra você Ou ia morrer Palavras a esmo Pois eu Vejo nos seus olhos esse medo No abismo encontrei eu mesmo Este cano impede meu desejo Eu quero mais e mais do que eu almejo Quem voltou do fogo conhece Spring Scrap É o teu PEP E Cada criança chora Ele sempre volta